E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de KA50 Black Shark. Como vocês podem ver, estamos dentro de uma área protegida por Sun. Nosso objetivo é chegar até o meio dessa área, onde tem essa área azul aqui no mapa e tirar o Sun de atividade. Bora lá? Vindo o tamanho da área, deve ser um Sun bem potente, por isso se cuida dele. Vamos voar abaixo, frente ao chão. É lógico que nós não vamos de cara ou direto para ele, né Santos? Vamos virar aqui, 90 graus para cá. Parece que tem um lago ali à frente, vamos ver se tem uma área para não nos proteger. Bem na camuflagem, é para isso que o helicóptero existe, andar abaixo e protegido pelo terreno. É igual, não vai voar igual usá-la não, porque esse cara é louco, ele só quer voar lá em cima, vai levar tiro facinho. Vamos dar um zoom aqui no mapa, para ajudar nós aqui. Opa, parece que tem uma cidade ali na frente. Vamos nos camuflar nela, porque ela está bem pertinho do centro do Sun. Opa, opa, calma aí bichão. O chão não. Olha lá, sumiu. Se você sobe, ele te detecta. É, parceiro. Mais baixo. É, mais baixo, mas cuidado com as árvores, vamos ver. Bem devagar. Leva um tiro de graça aqui, é foda. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Já vamos ligar o armamento, né? Isso é elástico, ele ia tirar logo. Vamos nos camuflar aqui. Vamos dar um zoom aqui. Vida boa, amarelo. Tambeira do lago. Nós estamos trabalhando, senhoras. Parece que tem uma cidade aqui na frente. Vamos nos camuflar. Quer ver esse cara pegar a gente. Sun, onde está você? Ele pode até saber que está aqui, eu estou aqui, mas nesse momento eu não sabe onde eu estou. Ou se ele vai esperar eu apontar o nariz aqui em cima de novo. Mas eu garanto para você, quando eu fizer isso, eu já vou estar atirando nele. Vamos nos camuflar, senhoras. Vamos voar, voar rente ao solo. Uhul! Nem tanto, né? Você vai logo, logo, você vai até ir nadando. Opa! Vamos ver o que que temos ali. Construções. Mato. Mato. Não resolve, não. Sim, tem uma cidade ali. Vamos usá-lo como camuflagem. Quando ele ver, o tiro vai estar na cara. Armamento ligado. Esse aqui eu não vou precisar. Ok, senhoras. Estamos sob terra firme. Agora é se esconder, né? Vamos nos camuflar entre os prédios aqui. Vamos nos camuflar entre os prédios aqui. Para aí, amigão. Parou, parou, parou. Vamos estabilizar aqui. Só para configurar o material. Opa! Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Pera aí, cara. Difícil, hein? Só para melhorar isso aqui. Lower gear. Aham. Lower gear. Tudo bem, hein, Benzinho? Vamos ver o que que nós temos. Vamos a esse prédio que tu camuflaja, opa, dá então alto, fique calma, tudo bem, calma, vamos dar um zoom aqui, pronto, aí pessoal, vai ser na mão aqui, nada de estabilização, é mais ou menos ali no mapa, vamos subir devagarzinho aqui, devagarzinho, garanto para você que não vai me pegar, camuflado seus, camuflado, bem devagarzinho, opa, aqui está bom, aqui está bom, calma aí parceiro, parece que é num cruzamento ali, para trás, o que que tem ali, devagar, calma, 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 sem zoom, sobe só um pouquinho, só um pouquinho, se você chegasse um pouquinho para a esquerda, eu agradeceria, aí migão, obrigado, paciência, paciência, sobe um pouquinho, o que que tem ali, parece que estão uns caras parados, deixa eu ver esse aqui, opa, é ali, é ali, é ali, vamos ver o que que nós temos ali, para a esquerda, para a esquerda um pouquinho, para a esquerda, para a esquerda, aquele perete está atrapalhando e está ajudando ao mesmo tempo, para a esquerda, para a esquerda, aí, para aí, para aí, para aí, para aí, deixa eu ver ali, vamos dar um zoom ali, opa, um tanque, um tanque lá, um tanque aqui, nossa, que ponte esquisita, essas pontes, vamos reduzir aqui, para ver se tem mais algo, hein, cadê o sam, era para estar aqui, para trás, o que é aquele ali, mais para a esquerda, devagar, devagar, ó 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 Ele tira primeiro, né? O filho da minha atirou, filho. E eu também. Oh, 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 oh. Ih, vai ser divertido. Peraí, sobe. O cara tá querendo me pegar, filho. Pode. Pode um pra você. Vamos ver quem pega quem. Haha, moleza demais. Ah, foi moleza demais. Ai, ai. Ali já havia um Sam. Certo. Certo. Qual os outros? Agora é moleza. Deixa eu ver o que tem mais. Ah, tem um tanque ali. Será que é pra ficar camuflado, senhores? Opa. Olha lá. Esse tanque é foda. Deixa eu tirar dois tiros nele. Opa. Calma. Calma aí, parceiro. Onde você vai? Ih, vai bater o preto. Ah, 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 ah. Pra esquerda. Pra esquerda. Aqui. Pra esquerda. Agora pra direita. Agora eu pego. vai. Vai, morre. É. Fumaça. Ai, vida boa. É, piloto de combate. Moleza. Ah, 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 ah. De estar do lado dos caras. Do lado. Morreu não? Mais para cima, bem em cima da torre. Dois mísseis, quero ver agora. Morre! Não, morre não. Vem cá, vamos conversar. Vamos ver. Vamos conversar, amigão. Entendendo esses caras não? Na hora que a minha ter bala, eu não sei. Acabou? Opa! Aquilo lá morreu. Quem mais está parado aqui? E esse cara ali? Aqui, filho. Não atirou em mim por quê ainda? Está morto aí, filho? Então, vai para casa. E aí, virou fumaça? Sabe o quê que é isso? Você está de frente para ele, filho. Modo do ângulo. Vamos virar para cá. Vamos pegar ele de lado. De frente, esses caras é duro que nem... É... duro que nem... Ah, como que nem jabuti? Eu quero dizer que... A carcaça dele na frente é mais resistente. Porque eles são feitos para combater tanque com tanque, né? Então, na frente eles são duros mesmo. O macete eu peguei ele de lado. Rapaz, mas pegar a exceção foi fácil demais. Você viu? O cara até atirou. Mas, porque estava perto. Eu estava perto do lado. Aquela lá, na casa do inimigo. E o cara não viu, filho. Ai, ai. Mais para o lado. Mas, eu vou pegar... Aqui está bem. Vira. Quero ver agora. Ah, não é isso não. Oh, 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 oh. Quem é esse, bicho? Oh, oh, oh. Olha que ele está. Na estrada. Ah... Calma aí. Sobe um pouquinho. Olha aqui, está. Beleza esse trem. Estava na estrada. Estava na estrada. Eu acho que não era tão longe assim não. Ali não. Cadê você? Cadê o cara, filho? Estava perto da estrada, filho. Cadê o cara, filho? Estava perto da estrada, filho. Ah, um trem passando. Ah, ali. O filho da mãe ali. Pronto. Morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Ah, está na vista. Pronto. Você vai tirar outro? Você já não, morreu. Pronto, senhores. Missão completa. Gerar esse aqui. Aquele esqueminho. Fazer reconhecimento aéreo. Reconhecimento aéreo agora. Sam destruído. Dois tanques destruídos. A listinha de alvo está boa. Mas destruir um Sam rosa. O nome é Rosa. É para qualquer um, não. Como vocês viram. Com a camuflagem certa, é possível. Ele estava destruindo uma estrada. Perto de uma cidade. Olha lá. Morto. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Mais dois mortos. Olha o Sam. Olha o cara. Olha como você. É isso aí, senhores. Missão cumprida Indo pra casa Fim da missão Valeu pessoal, até a próxima Fim da missão